Essas são cenas do documentário Muito Além do Peso. Gravado no Brasil, o filme mostra como nossas crianças deixaram as brincadeiras de lado e começaram a comer errado e a engordar muito. Como, por exemplo, esse menino, que chora porque a mãe não quer lhe dar batata frita. Bora, minha linda, depois a gente toma de um pôr. Tá bravo. Quer um bolo? Não, não, quer batata. Quer batata? É isso mesmo. O Ian tem 4 anos e por ser obeso, ele já sofre com problemas no pulmão e no coração. Na semana em que se comemora o Dia das Crianças, o cansei de ser gordo começa com esse importante alerta. E os números são alarmantes. Segundo o IBGE, 15% das nossas crianças são obesas. Dados da Federação Mundial da Obesidade apontam que mais de 42 milhões de crianças menores de 5 anos estão acima do peso no mundo e 92 milhões correm risco de sobrepeso e obesidade. Para falar sobre esse assunto, eu fui entrevistar uma nutricionista especializada em crianças aqui em Cascavel. Que culpa tem os pais nesses números alarmantes que preocupam tanto os especialistas em saúde? Hoje, o que eu acredito e vejo na prática é que os pais querem muito compensar a ausência deles, pois trabalham o dia todo fora e a criança à noite, ela quer comer algo diferente, final de semana para agradar. Pela ausência deles, eles querem compensar isso com alimentos não saudáveis. E a supervalorização do alimento. Ah, se você tirar uma nota boa na escola, eu te levo em tal local para fazer uma alimentação que não é legal, um fast food normalmente. Ah, se você arrumar a sua cama, fazer as suas atividades, nós vamos tomar um sorvete. Para os pais que ainda se sentem culpados por esse problema crescente, a nutricionista tem algumas dicas que podem ajudar a solucionar esse problema de saúde pública. Não queira de hoje para amanhã mudar tudo, porque a criança vai impactar isso, ela já está acostumada com o refrigerante, com o doce. Então vamos lá, vamos devagar. Existem receitas, por exemplo, que a gente pode disponibilizar da Fanta caseira. Então vamos tomar um refrigerante caseiro, que é feito com laranja, com cenoura, limão e água com gás. Vamos começar a tirar o refrigerante aos poucos. Introduzir o suco. Vamos começar a reduzir o açúcar aos pouquinhos. E outra coisa é tentar tornar mais atrativo. Então ao invés de eu pegar e deixar apenas as frutas em cima de uma mesa, numa fruteira, um exemplo, né? Lógico que tem outras coisas que são saudáveis que não são frutas. Mas eu já vou picar, já vou deixar higienizado, vou fazer uma arvorezinha, onde o caule da árvore é uma banana, a terra é uma outra fruta de uma cor escura. Em cima da árvore vou colocar fatias de kiwi. Para quem quer evitar que seu filho ou filha sofra com a obesidade, a nutricionista ensina mais dicas que valem a pena serem anotadas. Desde ligar os equipamentos eletrônicos e a televisão. Acalmar seu filho pelo menos 30 minutos antes das refeições. Reunir a família na mesa. E no dia a dia, colocar a criança para fazer o que ela faz de melhor. Brincar. Ainda preocupado com a saúde dos nossos pequenos e buscando me divertir nessa semana das crianças, eu dei um pulo na Biovel, porque lá eles têm um espaço especializado para realizar a coleta dos exames. É o Espaço Kids da Biovel. Desculpa, eu estava aqui aproveitando, gente, eu não tive infância. Vem para cá, por favor, Michelle. Eu estava aproveitando o Espaço Kids aqui da Biovel, que é super legal. O pessoal não teve infância, ela faz esse tipo de coisa. Obrigado por receber a gente nesse espaço super legal, que eu não sabia que existia aqui dentro da Biovel. As crianças que vêm aqui para fazer exame, elas têm acesso a esse espaço? Como é que funciona? Tem acesso. Tem os desenhos para elas colorirem, tem a TV que passa desenhos animados. E está bem tranquilo. Bem tranquilo, porque tem criança que chora porque não gosta de agulha, que é normal e tal. Então, esse espaço lúdico criado, ele ajuda? Você percebe no dia a dia que ele ajuda nessas crianças que choram mais, têm um pouco mais de medo de médico, enfim? Ah, sim, ajuda muito. A gente tem as coletadoras que são especializadas para coletar só das crianças. E a gente traz as crianças aqui, liga a TV, deixa elas colorirem um pouquinho antes, né? Para daí ir acalmando para fazer a coleta. Essas pessoas que são coletadores especializados, é isso? Especializados, que coletam somente das crianças. Tenho certeza que seu filho pinta bem melhor do que eu, tá? Então, quando for fazer exame, exame com diversão, exame com segurança, você procura um laboratório Biovel, ele vai estar perto de você aqui na região, porque ele está localizado em nove cidades, são 14 unidades, estão todas aqui no GC. Telefone, liga para cá, o telefone está aqui embaixo, biovel.com.br, entra no site, se informa, traz o seu filho para cá, porque é fazer exame sem dor e colorindo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho